Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Marcos Cauê, The Best DJ and Productions Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim, não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixar ir Eu decidi, não vou voltar não Vou superar Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Você está ach charismatic Eu decidi, vai ter que voltar Ainda não só vai ter que comprar